Bem-vindos ao debate, temos o prazer de ter aqui pessoas excepcionais para discutir os apps cidadão. Eu vou começar falando um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo e depois apresentar os palestrantes, a gente vai começar um debate um pouco informal. Meu nome é Domingos Pires, eu sou secretário executivo do USP Cidades, que é um núcleo de estudos de cidade dentro da Universidade de São Paulo, que visa fazer trabalhos, pesquisas, estudos e difusão de conhecimento na área de gestão de cidades. Entre as nossas diversas atividades, nós procuramos apoiar os trabalhos que se relacionam ao levantamento, processamento e uso de dados públicos para o gestor público, para a sociedade civil como usuário e para a fiscalização das atividades públicas. E nesse trabalho nós tivemos a oportunidade de interagir com os três palestrantes aqui, evidentemente com a Prefeitura, também com os dois outros desenvolvedores em eventos distintos. Nós montamos, junto com o patrocínio da Vivo e da Oracle, uma hackathon de dados públicos e tivemos o prazer de poder premiar o Tiago do Cidadeira. E um outro evento em conjunto com o New Cities Foundation, nós participamos do júri e tivemos o prazer de votar no aplicativo do Colab do Gustavo. Então aqui já, meio sem querer ou por querer, a gente já tem alguma ligação e eu acredito que isso vai ajudar um pouco no debate. Eu vou passar a palavra agora para cada uma das pessoas se apresentarem. Vou começar com o professor Ciro Biderman, que é o chefe de gabinete da SP Trans da Prefeitura e já passar para ele a carga de ser quem está representando o Poder Público e tomar todas as pancadas que a gente tiver que dar no Poder Público aqui. Ciro, o teu microfone está aqui, depois a gente vai passando para os outros. Obrigado, Domingos. Então, eu... Como o Domingos já antecipou, eu vou representar, digamos, o outro lado do balcão. Então, depois o Tiago e o Gustavo vão falar para vocês o que eles fazem para alimentar o debate público, para alimentar, no fundo, o setor público. Eu acho que eles são companheiros de trabalho fundamentais, como eu vou explicar. A gente tem que garantir que esses sites, essas redes sociais, esses aplicativos existam, cresçam, se multipliquem. Essa é um pouco a minha missão. Eu entrei no governo pela primeira vez agora, tem um ano, e esse é... das minhas grandes missões é essa, em acordo com o que a gente está tentando fazer nessa gestão, de ter uma... fazer um governo aberto em todos os sentidos possíveis. Acho que essa é uma missão que eu divido com várias pessoas na Prefeitura. Ainda bem que é o que me anima a aguentar todo o karma que o Domingos já teve que passar de Ministério Público, TCM, jornalista. Então, para aguentar o que... a grande animação é conseguir fazer um governo mais aberto. E, seguindo nisso, um governo aberto não é apenas uma obrigação do governo, que é de aumentar a transparência e, com isso, melhorar a democracia no final do dia. E o papel do Gustavo e do Tiago e vários outros empreendedores da mesma área tem sido fenomenal nesse sentido, pelo menos, no sentido de tornar uma gestão muito mais democrática através da transparência. Mas a transparência não é só isso. A transparência não vai apenas aumentar a capacidade participativa do cidadão e, com isso, tornar... espera-se que a gestão seja muito mais equânime, seja muito mais justa. A transparência e a participação podem tornar a gestão pública melhor, podem torná-la mais eficiente. Então, ela tem, pelo menos, dois lados relevantes. Como ela pode tornar mais eficiente? Quando o cidadão passa a trabalhar como um fiscal da Prefeitura, no meu caso, de transportes, ele tem uma colaboração imensa a fazer. A gente não tem condições de fiscalizar 17 mil pontos de ônibus, 5 mil quilômetros de vias de transporte público, 15 mil quilômetros de calçadas. Não há como fazer isso. Nem seria desejável. O cidadão tem como fazer isso. Quando ele fiscaliza, ele nos mostra o que está acontecendo. Isso permite que a gente haja com muito mais rapidez e haja muito melhor. Quando ele... e além do quê? Essa quantidade de informação vira uma ferramenta de planejamento. Quer dizer, no momento que você tem mapeado num sonho aqui, não tão distante, talvez, todos os buracos da cidade, você tem como iniciar um plano de ação. Para pegar um exemplo aqui de coisas que... Eu interagindo já com os meus colegas que eu acabo de conhecer, mas vocês vão conhecer as experiências incríveis deles dois. Então, agora voltando e terminando, porque a gente quer deixar mais espaço para o debate, nem que seja um pouco entre nós mesmos, mas é importante ter esse espaço. Vindo para o transporte, o transporte, se você pensar, todo mundo chama hoje em dia de mobilidade para ser uma coisa um pouco mais ampla. Mobilidade é justamente o que aconteceu em tecnologia de informação nos últimos dez anos. Antes disso, a tecnologia de informação, ela era muito pouco móvel. Ela tinha já embebida dentro dela a mobilidade remota. Mas hoje em dia a mobilidade é total. O que eu cuido de ônibus, você ter uma possibilidade de fazer uma gestão da tecnologia de maneira descentralizada, é fundamental. Então, isso não é verdade para trem, por exemplo. Trem, você tem como fazer dentro do esquema do velho mainframe. Na verdade, mecanicamente eles já faziam controles tecnológicos lá atrás. Ônibus não. Ônibus depende de ter descentralização. Ônibus depende de ter mobilidade. O fato de hoje em dia um celular ser um computador muda o que se pode fazer em termos tecnológicos no transporte por ônibus. Então, é uma possibilidade incrível. O que nós estamos fazendo? Estamos abrindo todos os dados de transporte. Isso aconteceu já no ano passado em função de uma racatona que a gente fez grudada na racatona que o Domingo citou uma ou duas semanas antes. Dentro, a gente estava falando as mesmas coisas sem saber exatamente, mas a gente entrou em contato, conversou. e abrimos todas as informações do GPS dos ônibus. Quem quiser entrar no site, tem ali uma API que te permite fazer isso. Tem o mapeamento desses 17 mil pontos, tem o mapeamento de todas as linhas de ônibus. Agora estamos adicionando os horários de todos os ônibus. Quer dizer, tem material para fazer muita coisa e a gente vai abrir muito mais. A gente vai abrir todos os sensores que a gente tem espalhado pela cidade, semáforos. Estamos negociando de abrir o GPS dos táxis, radares e assim por diante. O que a gente quer? A gente quer uma interação tripartite. Universidade, o setor público e pessoas que estão aqui. Desenvolvedores individuais, startups, grandes empresas de TIC, de telefonia e de serviços de informação. Todos esses juntos, a gente pode mudar essa cidade. Acho que essa é a ideia. E o que a gente vai fazer pelo nosso lado é fornecer essa infraestrutura de dados, é fornecer toda essa abertura de dados. Então, esperamos que em fevereiro, no máximo março, vamos convidar a todos para ir nessa abertura desse laboratório de dados abertos, de transporte e trânsito. que a nossa esperança é ter as pessoas colaborando, usando esses dados, para melhorar a mobilidade nessa cidade. A gente acredita que tenham ganhos possíveis, não triviais, de se fazer ao sistema, simplesmente através dessa maneira participativa, interativa, de se trabalhar. A gente acredita que existe uma possibilidade de melhorar muito o transporte com investimentos muito baixos por essa via. Então, acho que é esse o recado. Vou passar para os outros, que tem coisas muito boas para falar. Eu tenho o microfone aqui. Bom, primeiro, só dizer que dá gosto a gente poder ver gente com essa qualidade no poder público, que tem a visão de médio e de longo prazo, e que está disposto a fazer um processo difícil dentro do poder público, que é um processo de inovação. Então, Ciro, a gente apoia esse trabalho, a gente está animado de ver isso. Vou pedir para você, depois, mais tarde, falar um pouquinho mais com detalhes, mas a gente só queria dizer que é muito importante isso como exemplo para o Brasil inteiro e para os cidadãos para entender o que é a dificuldade do poder público e poder ajudar do seu lado. Comunicação com o poder público para poder andar para frente. Mas, está difícil competir com os outros eventos. Nós não vamos contar piada aqui nem o do lado, e nós não vamos fazer o coliseu que nem o lado de trás que está fazendo o gol. Mas, para vocês que estão aqui ouvindo, nós temos uma oportunidade interessante. Isso aqui representa a possibilidade de interação, de trabalho, de oportunidade, de montar, eventualmente, um negócio em cima disso. Ao mesmo tempo, servindo a cidadania. E para provocar isso, eu queria conversar com o Gustavo para ele contar para a gente, ali nos bastidores, ele estava me contando a ideia de como foi o processo deles, de que ele tinha uma empresa de marketing, e de repente, ele foi criando esse app, o Colab, que é uma rede social para a cidadania. Conta para a gente um pouco essa experiência, provocando as pessoas que estão aqui, esses poucos que estão aqui, para a oportunidade que eles vão ter de entender que existe um campo enorme de desenvolvimento, de oportunidades, para trabalhar com dados públicos, dados sociais, dados privados, junto com ações que podem fortalecer a cidadania e gerar aplicativos importantes. Então, boa noite. Vou contar um pouco da história, o que é que funciona, como é o Colab e tal, para poder a gente entrar nesse assunto. O Colab, ele nasceu, ele é uma rede social voltada à cidadania, um aplicativo, tem uma versão web, enfim, ele é uma rede social como outra qualquer, mas que o objetivo da gente é conectar cidadãos, conectar pessoas através do objetivo comum da cidade. Estava falando, ele nasceu a partir de uma experiência nossa, eu trabalho, eu tenho um peso de marketing digital e aí a gente trabalha com desenvolvimento de sites, gestão de redes sociais e é um bom tempo que a gente vem trabalhando em política, com marketing digital político. E aí começou a trabalhar em 2008, fez campanha em 2008, 2010, 2012, em 2012 a gente estava fazendo uma campanha e aí o conceito do marketing digital lá para o cara foi vamos fazer uma campanha colaborativa para que depois se você ganhar você faça uma gestão colaborativa. Isso era um conceito de, pô, a coisa mais óbvia, a gente hoje tem ferramenta, a gente se baseava muito no Facebook, aí o Facebook é uma ferramenta social onde as pessoas naturalmente debatem e falam sobre sobre as coisas da cidade, falam sobre tudo, na verdade. E aí nesse meio a gente começou a trabalhar nessa campanha, era uma campanha para a prefeitura de Recife, Recife tem um milhão e pouco de habitantes e aí na fronteige desse cara, desse candidato, a gente lançava enquetes semanalmente e em média 30, 40, 50 mil pessoas respondiam essas enquetes por semana. A gente viu quantas pessoas queriam participar da cidade. Então veio a ideia do Colab, a gente passa um tempão pensando como é que a gente ia fazer isso. O Colab ele é montado basicamente em três pilares que é a fiscalização, a proposição de projetos e avaliação. Então você está na rua, você vê um buraco, você tira uma foto, usa a sua geolocalização, publica lá, vai para uma timeline que é completamente transparente e outras pessoas podem debater, podem comentar em cima, podem apoiar, dizerem que também viu aquilo. E a gente recebe essa publicação e a gente manda para as prefeituras das cidades do Brasil inteiro. Proposição de projetos é a mesma coisa, a pessoa propõe um projeto, vai para lá, as pessoas comentam, apoiam aquele projeto. A ideia é que projetos para a melhoria da cidade sejam feitos de forma colaborativa. E aí a parte de avaliações é para avaliar serviços e espaços públicos, a pessoa avalia lá com estrelinha e publica. Tudo isso a gente vai fazer nessa ponte. O objetivo da gente é querer ser uma ponte entre cidadão e poder público, por ver nessas campanhas e tal, que a gente via que faltava essa interação. Então, a gente lança isso em março do ano passado, em junho a gente ganhou um prêmio de melhor aplicativo urbano do mundo e tal, e aí esse negócio começou a virar uma bola de neve grande que foi dando a gente, mostrando a gente o quanto era legal empreender em cima de alguma coisa voltada à cidadania. A gente brinca entre eu e meus sócios de como é legal fazer uma coisa do bem. Quando você faz uma coisa do bem e as coisas parecem que começam a acontecer, você vai vendo exemplos de pessoas que ganharam alguma coisa, mudaram a vida porque utilizaram o seu aplicativo, enfim, é uma coisa bem legal. E aí a gente hoje está nesse trabalho de fazer essa ponte, a empresa de marketing digital lá que eu tinha foi, a gente foi diminuindo para dar cada vez mais atenção ao Collab. Hoje é o que a gente, é basicamente o que a empresa funciona em cima do Collab. Acho que é isso. O Tiago, o Cristóvão vai falar um pouquinho para a gente do Cidadeira e eu queria provocá-lo em uma direção um pouco diferente. Conta para a gente um pouco a sua história, o que aconteceu, como aconteceu com a sua visão privada, do esforço que você fez, mas a provocação que eu queria fazer era no sentido de pegar a tua frase que dizia, explicando o seu aplicativo para a gente, que torna a reclamação pública. Então, você pega um privado e torna essa reclamação pública. Então, o seu aplicativo permite a um cidadão a ter uma voz. você dá a voz muito maior e leva esse anseio ou essa contribuição do cidadão, essa reclamação do cidadão multiplicada por alguns milhões e chega, não só ao poder público como chega aos outros. Conta um pouco disso, desse balanço entre o que é a sua experiência privada de batalhar no aplicativo, tentar colocar isso nas prefeituras versus o potencial que tem isso como uso público de cidadania. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. É o não salvo que está aqui do lado, que bela concorrência para hoje. Obrigado pela presença de todos. Acho que se todos vocês que estão aqui muito provavelmente acreditam numa coisa que a gente do Cidadeiro acredita, eu estou aqui, mas eu estou representando na verdade uma equipe muito talentosa e, enfim, calhou que eu estivesse aqui, que é o seguinte, nós temos algo muito poderoso em nossas mãos hoje ou no bolso que é o smartphone e é claro que a gente pode usar o smartphone para jogar, por exemplo. Angry Birds não tem a casa, mas a gente tem, a gente também pode usar esse GPS, essa câmera para mudar as nossas cidades para melhor. é nisso que a gente acredita. Então, se você tem um buraco que te incomoda, um vazamento de água, uma água que é algo tão precioso, está ali vazando ali perto da sua casa e, às vezes, a prefeitura nem sabe, não é que ela não quer resolver, mas, às vezes, ela nem sabe. Então, como que a gente pode usar essa tecnologia para mudar as nossas cidades para melhor? Então, cidadeira é isso. Com o aplicativo de celular para Android, para iOS, em breve, para iPhone, tem a versão, desculpa, para Windows Phone e também na versão do site, você consegue rapidamente escolher, elencar algum problema que tem ali perto da sua casa. Pode ser, inclusive, uma escola com falta de material, com falta de professores, um posto de saúde com falta de médicos. Então, essa é a cidadeira. Respondendo essa pergunta que é muito boa, Domingos, a questão do poder. Por que a gente acredita que, ao tornar pública essa informação, essa reclamação ou essa demanda, por que ela é importante? Porque nem todas as prefeituras estão bem preparadas para receber a sua demanda. a gente sabe, é um fato, que em muitas cidades você pode pegar o telefone da prefeitura, ligar, você vai receber um número de protocolo pelo atendimento, mas aquele depois vai se perder num buraco negro. E você não sabe mais o que aconteceu, se de fato a pessoa que atendeu mandou aquilo para o departamento responsável, se o departamento responsável falhou ou não em atender a sua demanda. Então, o Cidadeira e outras iniciativas que estão surgindo tornam pública essa reclamação, essa demanda. E no momento que ela está na internet, ela não se perde mais, Domingos. Eu acho que essa é a questão do poder, da voz, de você colocar algo na internet. Você não perde aquela informação depois tão facilmente. e a partir do momento que você, como cidadão, fala, olha, está vazando água aqui perto da minha casa, alguém, o seu vizinho, um amigo seu, pode falar, olha, é verdade, e comentar lá, realmente, eu vi que está vazando água. Ou você pode protestar junto, ou você pode pedir junto. Então, a partir desse momento, a partir desse exato momento, a sua demanda ficou muito mais interessante, muito mais importante do que um simples número de protocolo que você pode ter recebido numa ligação um para um. Então, esse eu acho que é o ponto. Ah, Domingos, não significa que muitas prefeituras não queiram resolver. Como eu disse, algumas prefeituras simplesmente não têm estrutura para atender essas reclamações. Eu vou fazer eu não preciso disso. Eu vou fazer mais uma rodada e depois eu vou abrir para perguntas e já aviso a vocês que se não tiverem perguntas nós vamos nos divertir porque nós temos muita pergunta um para o outro. Vocês vão notar também que aqui nós também estamos interagindo porque todos estamos tocando de uma forma ou de outra algum projeto relacionado a dados públicos e entender o que o outro está fazendo e essa colaboração para nós aqui nesse momento também é importante. Ciro, vou contar um pouquinho da nossa visão dentro dos cidades do que a gente vê da questão de dados públicos e eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho nisso. Nossa ideia quando nós começamos a trabalhar com isso começou também como tudo começa com o outro lado. Nossa preocupação ao olhar gestão de cidades era entender a questão orçamentária execução orçamentária e efetividade do uso do dinheiro não só se eu pôr em vista da decisão do gestor público mas do usuário do cidadão para quem aquela ação ou aquela intervenção pública teria efeitos de como nós poderíamos usar dados para poder promover o planejamento promover os pedidos do que a população precisa e depois fiscalizar o que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, por exemplo vocês na prefeitura de São Paulo fizeram uma ação importante dentro da cidade e grande de montagem das faixas de desenho das faixas de ônibus exclusivas tenho certeza que se você tivesse dados na mão para planejar de quantos usuários estavam indo para qual direção qual é o quilômetro rodado por usuário o que aconteceu antes o que aconteceu depois quanto dinheiro se dispendeu quanto dinheiro se teria dispendido em outras ações para poder comparar e tomar essa decisão a sua explicação a população a imprensa internamente dentro da prefeitura para tomada dessa decisão difícil porque colide com outros interesses da cidade teria sido muito mais fácil então a visão que a gente tem é que dados públicos de maneira ordenada disponíveis servem para o planejamento do gestor público servem para ele avaliar as suas próprias ações servem para o usuário por exemplo usar os aplicativos de ônibus gostaria de você contar um pouquinho do aplicativo de ônibus que vocês tiveram que ganhou então é um uso específico do usuário fazendo uso de um dado público que estava lá mas não existia para ele poder se beneficiar e para o sistema de freios e contrapesos ou seja para que a sociedade civil possa fiscalizar através do cidadão que você passou a ter 7 milhões de fiscalizadores mas que existe o Ministério Público existe o Tribunal de Contas existem os órgãos efetivamente instalados existe a imprensa que devia criticar de forma correta e tendo dados ela pode fazê-lo e que isso tudo provoque um processo de aprendizado para o cidadão e para o poder público para que ele cada vez mais disponibilize porque ele não precisa ter medo do dado público porque isso vai ajudá-lo e para o cidadão e sociedade civil para entender que a quantidade de dados públicos é ferramenta de entendimento das políticas públicas para orientar o seu voto e a sua ação como cidadão nas diversas instâncias que tem então se você puder falar um pouquinho contar um pouquinho do que vocês estão fazendo seria legal então eu concordo em geral com o conceito exceto que a gente esses dados em particular a gente tem esses dados que você come com faixas exclusivas porque a gente tem o GPS dos ônibus a gente apresentou alguns estudos aí as faixas na verdade foram muito bem recebidas o que está causando bastante tumulto é a possível retirada dos táxis dos corredores exclusivos isso está sendo bem mais polêmico e começou com um estudo então só para devolver um pouco a provocação na verdade não é exatamente estudo o que vai convencer o cidadão necessariamente então as faixas exclusivas elas partiram de um planejamento que não foi divulgado mas tiveram um super apoio essa possibilidade de tirar os taxistas começou divulgando o estudo e tomou um monte de pancada a política é um pouco mais complexa do que a gente gostaria dentro da universidade mas sem dúvida tirando o caso específico que não bate pode ser a sessão que confirma a regra em geral eu vou conseguir planejar muito melhor com certeza o que a gente está tentando fazer agora a gente está montando um sistema que vai me vai me dar muito mais precisão em quais linhas eu tenho excesso de de programação com as linhas eu tenho falta de programação se vocês olharem na rua começarem a reparar eu não sei como é em Recife mas não duvidaria que fosse parecido vocês vão ver um monte de ônibus vazio andando no centro então é porque dá para afinar muito mais a programação certamente a gente vai ganhar em planejamento te digo um exemplo o que a gente tem feito agora com essas bases de dados já que o Domingos pediu para eu falar um pouco o que a gente estava fazendo a gente está agora uma das coisas que a gente está fazendo a gente olha quem que está cumprindo a programação e qual que é o número de reclamações que a gente tem para uma determinada linha o quanto que ele cumpriu da programação qual que é o número de reclamações e quando existe alguma informação qual é a percepção que as pessoas têm dessa linha por que isso às vezes a gente tem linhas que não cumprem quase nada da programação mas não tem nenhuma reclamação e a percepção da linha é ótima o problema está na programação eu posso ter problema na programação de outro jeito a linha cumpre nesse meu caso ela não cumpre e está todo mundo dizendo que é ótimo ela pode cumprir perfeitamente todo mundo está dizendo que é horrível mais uma vez problema de programação e daí tem casos que são no meio do caminho montar isso aí para 1350 linhas para vocês terem uma ideia a gente tem 15 milhões de registros do GPS 15 milhões de bilhetes únicos sendo batidos a cada dia a gente tem 30 milhões de registros por dia trabalhar isso de forma aberta só interagindo com as pessoas cada um fazendo um pedaço então o que tem de aplicativos que também tem gente que não sabe é bom vocês irem e verem todos os aplicativos que participaram da racatona estão no site da SP3 vocês podem ver uma descrição dele baixar se quiser um aplicativo um tipo de aplicativo simples que tem vários já acontecendo mas que eu recomendo muito para quem usa transporte público é um aplicativo que te dizem a que horas vai chegar o teu ônibus você localiza o teu ônibus lá você localiza o teu ponto ele com o teu GPS pode achar o ponto mais próximo de você e vai te dizer que horas vai chegar o ônibus pessoal esperando o ônibus às vezes leva tanto tempo quanto dentro do ônibus isso pode acontecer um aplicativo desses pode reduzir o seu tempo de deslocamento com o transporte público drasticamente no fundo ele vai diminuir a tua percepção de tempo também a gente tem algumas pesquisas que a pessoa esperando acha que leva três vezes o tempo que de fato levou então se ela sabe quando vai chegar então para fechar que eu já falei muito aqui conversando com os dois o Gustavo tem uma interação muito boa com o Recife como ele falou ele já me adiantou mas eu queria que ele falasse um pouco sobre um dashboard que ele criou para a prefeitura a gente tem interesse em ter esses dashboards também para transporte ninguém fez isso ainda quer dizer tem uma empresa que está prometendo entregar semana que vem isso é muito bom vocês têm esse dashboard porque daí cada secretaria cada empresa pode entrar no seu dashboard conectar isso juntar no meu sistema de reclamações para dar um exemplo eu posso fazer muita coisa se eu tiver um desses então eu queria saber um pouco a cidadera o Thiago já me adiantou que na verdade a lógica deles é tornar público de fato chega na prefeitura São Paulo não é o caso das outras cidades que você estava falando a gente tem um sistema que é o ICIC para a pessoa entrar esse protocolo significa alguma coisa no caso da cidade de todas as grandes cidades eu acho que hoje em dia porque a pessoa tem um prazo de 20 dias para responder tem uma cobrança geral a gente a CGM a CGM a controladoria fica em cima de você então tem função mas claro esse é muito rápido são complementares mas aqui perguntando para o Thiago se vocês não pensam já propondo em aumentar nossa interação com a gente com a prefeitura em geral vai estar todo mundo super interessado transportes eu vamos te abro já eu tenho todo o interesse então o Gustavo contar um pouco do dashboard e o Thiago porque isso é muito muito importante instrumento de gestão para a gente vamos lá a questão do dashboard é o seguinte a gente quando a gente pensou no colab a gente viu claramente que isso é uma grande ferramenta uma puta ferramenta para o cidadão mas não adianta de nada ficar jogando isso ao Léo eu acho que aí vai ficar que nem as pessoas que reclamam no Facebook ou falam vou xingar muito no Twitter fica lá falando falando então e aí também pelo que eu te falei a gente trabalhava com marketing digital com político com gestor público e aí sabia que existe o outro lado do balcão o outro lado do balcão tem que ser parceiro a gente a gente enxerga o poder público muitas vezes como parceiro então desde o começo a gente começou a montar um dashboard e a gente tem um dashboard onde todas as todas as as reclamações as propostas as avaliações podem ser acessadas pela prefeitura tem lá toda a listagem ela consegue ver tudo ela consegue responder e se comunicar com o cidadão no dia a dia então aquele protocolo que é escondido e aí eu acho que é uma das questões eu vou colocar um conceito aqui que é bem besta que todo mundo sabe o que é que é mais fácil você você ligar pro sei lá pro pro saque da telefônica ou da samsung ou da sei lá o que e reclamar ou você quando coloca na sua rede social esse pessoal termina respondendo mas por que quando você deixa isso público e várias pessoas vão reclamar em cima do que quando você liga uma vez não resolve liga duas não resolve liga três não resolve então a gente enxerga que precisa ser transparente aberto e tudo mais mas precisa ter um dashboard precisa ter o outro lado a gente em Recife começou por Recife mas hoje está aberto pro Brasil inteiro a gente tem rodado teve aqui em São Paulo já com o pessoal da prefeitura com o prefeito inclusive conversou um tempão sobre essa possibilidade a prefeitura tenha vontade às vezes falta a decisão política que também não é fácil porque quando você abre vai chover gente em cima mas o objetivo da gente no Colab pra fazer essa ponte a gente enxerga o cidadão com a mesma potencialidade que a prefeitura tem que ter ou seja se o cidadão pode falar o que ele quer a prefeitura tem que pelo menos poder responder então essa ponte se a gente quer ser uma ponte a gente tem que se vir de uma ponte muito bem feita o dashboard serve pra isso pra que você possa filtrar avaliar responder defender e aí tem uma coisa que está no conceito do Colab de gestão colaborativa Colab vem de colaboração de gestão colaborativa que é da prefeitura na verdade do poder público poder fazer a gestão da cidade com as pessoas então o que a gente quer é que se a prefeitura também quiser passar um ela vai destruir isso aqui pra passar um viaduto que ela pergunte as pessoas desse bairro que ela saiba da cidade que ela vai bater no smartphone da pessoa pra que as pessoas possam responder enfim e ter uma relação do dia a dia o Thiago estava falando muito bem de a gente hoje tem uma ferramenta que é um smartphone que é poderosíssimo isso né a gente tem fomenta de diálogo de comunicação constante e aí o que a gente quer é que o Colab faça essa ponte pros dois lados desde a hora que o cidadão precisa de um serviço da prefeitura desde a hora que ele quer propor alguma melhoria alguma coisa que é da rua dele é do bairro dele ele sabe melhor do que a prefeitura muitas vezes avaliar quer dizer que foi mal atendido no hospital enfim na escola a gente quer que o cidadão possa fazer isso mas a gente quer que a prefeitura também possa ir buscar lá no cidadão pra perguntar o que você acha melhor isso aqui ou isso aqui gestão colaborativa que o negócio seja cíclico que não seja só a pessoa reclamando ou só falando ideias maravilhosas mas que isso chegue na prefeitura e a prefeitura possa devolver esse é o objetivo da gente com esse dashboard a questão é ótima que de nada adiantaria na nossa visão também só ficar coletando demandas reclamações e não facilitar a vida da prefeitura também então até esse termo colaborativo o colab tem gestão colaborativa a gente usa a prefeitura colaborativa que é esse mesmo conceito então o cidadeira também desenvolveu também tem esse dashboard um painel administrativo para prefeituras para fazer a gestão dessas ocorrências e principalmente comunicar as boas ações da sua gestão então a partir do momento que ele fechou o buraco que o cidadão que o José comentou e a prefeitura resolveu a gente acredita também que é interessante para a prefeitura tornar pública essa informação porque da mesma maneira que a demanda foi vista por milhares de pessoas quando a prefeitura falar nós resolvemos esse problema também gera um ciclo muito positivo e aí os cidadãos vão falar puxa realmente eles resolveram esse problema então essa dinâmica de você ter de um lado você ajudar o cidadão a falar com a prefeitura é muito importante que do outro lado a gente também ajude a prefeitura a falar com o cidadão e é por isso que nós lançamos o Cidadeira Prefeitura Colaborativa que é justamente Ciro essa questão de ter um painel uma interface para a prefeitura com dados relevantes sobre os cidadãos com relatórios com estatísticas para que a prefeitura use melhor o nosso dinheiro certo? o dinheiro dos impostos para resolver aqueles problemas que mais afligem a população então a gente está muito, muito concentrado nisso em como gerar essa atmosfera positiva como aproveitar o nosso próprio dinheiro para tapar as coisas mais emergenciais para começar a ter algum ponto e a gente pode ajudar nessa questão de relatórios de mapas e coisas desse tipo então sim enfim e vale para qualquer prefeitura do Brasil a nossa plataforma está aberta inclusive gratuitamente também para responder aos cidadãos né? Bom, já ficou aqui o convite da prefeitura de São Paulo para interagir com vocês isso aqui já valeu essa andada que a gente deu para frente nesse campo nós temos 20 minutos eu vou abrir para a pergunta eu pensei que nem ia pedir pergunta eu queria fazer eu mas fazer o que? Boa noite meu nome é Gustavo tenho muitas perguntas para fazer para vocês e minha primeira pergunta vai ser para a Secretaria de Transporte que tipo de atitudes iniciativas vocês estão realizando para poder trazer os cidadãos se vocês dão algum tipo de incentivo porque é um pouco complicado você tem que trabalhar eu sei que mexer um pouco com dados públicos como é que você tem que tirar da cabeça que você vai ficar rico com isso mas pelo menos tentar ganhar o seu ganha-pão ali ou alguma coisa para você comer vocês têm dão algum tipo de incentivo vocês fazem concurso abrem algum tipo de licitação ou algo desse tipo para poder você está conseguindo me ouvir? está difícil de escutar está difícil de escutar se você talvez vier aqui para frente acho que todo mundo ouve é, não sei eu estou me ouvindo muito bem é porque o alto-falante está para lá e a gente não sentar ali e te ouve ah, então vou falar pertinho aqui de você é isso então, eu queria saber que tipo de iniciativa vocês estão tomando para poder trazer cidadãos empresas empresários pessoas que estão interessadas em estar utilizando e trabalhando com parceria com vocês é, então é se a primeira iniciativa foi essa racatona existe um conselho municipal de transporte trânsito e transporte que é aberto e tem representantes da sociedade civil do governo etc e agora esse laboratório eu não sei se você estava quando eu fiz a primeira apresentação a gente está montando um laboratório de dados abertos de transporte que a gente vai trazer as empresas a universidade e o governo abrindo os dados dando vai ter uma infraestrutura para isso essas são acho que as as iniciativas que a gente tem feito para trazer o as pessoas para participar nesse processo você tem alguma parceria com o pessoal da transparência hacker que ouvi aí que eles são com laboratório aqui também em São Paulo não temos uma parceria direta a gente isso aqui é feito por vários órgãos da prefeitura eu estou falando de transportes porque é por onde eu posso falar mas em particular a controladoria e as internacionais e federativas interagem muito com a gente nesse processo e eles tem mais a controladoria ela faz ela faz um negócio que chama café hacker que a transparência hacker está super ligada e o o início da racatona foi lançada num desses café hacker quando a gente discutiu viu que tipo de informação as pessoas queriam e montamos a base da racatona em cima desse café hacker então a gente tem alguma indiretamente é a gente interage com a transparência hacker deixa eu aproveitar para ajudar a resposta primeiro hoje coincidentemente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano disponibilizou acho que chama dados abertos que são diversos dados da cidade de São Paulo então além do site deles tem outros sites da prefeitura que tem dados e outra coisa que eu queria responder para você um pouquinho com os cidades que nós estamos tentando fazer um trabalho em parceria com a Telefônica Oracle de montar uma API ou na verdade uma pesquisa acadêmica para estudo de como devem ser montadas as APIs para disponibilização e formatação dos dados públicos para que possam ficar mais amigáveis para os programadores e para a cidade civil em geral fazer um processo longo já existe iniciativa tanto na prefeitura quanto no governo federal nesse sentido o que a gente quer fazer é dar um passo acadêmico e tentar estruturar isso em parceria com a iniciativa privada para disponibilizar aí sim para todos os aplicadores e para qualquer um que queira entrar nisso opa boa noite vocês disseram que todos os dados do transporte em São Paulo estão disponíveis isso inclui os dados financeiros se sim aonde a gente acha se não por que inclui os dados financeiros se você não são todos os dados ainda há dados a serem que vão ser adicionados por exemplo o total de o bilhete por pessoa eu tenho que respeitar o sigilo das pessoas os dados de radares semáforos ainda não estão liberados os dados financeiros do transporte público estão disponíveis no nosso site quanto cada empresa recebeu quanto que cada empresa recebeu por dia separado quanto foi de relativo agora o bilhete mensal quanto foi bilhete único quanto foi pago em dinheiro tem todos os dados discriminados por empresa por consórcio dia a dia você pode baixar essas planilhas bem facilmente no site da SP3 legal e uma pergunta para os dois as duas apps trabalham no nosso sistema de rede social que a gente sabe que precisa de uma massa crítica para poder realmente ter peso como é que foi conseguir essa massa crítica já conseguiram como é que foi tudo isso qual que é o seu nome Felipe Felipe essa é uma boa pergunta eu sempre pensava como que a Wikipedia começou imagina se você entrasse no Wikipedia e não tivesse nada uma coisa complicada então na primeira semana para conseguir ilustrar o funcionamento do serviço a gente foi testar o nosso aplicativo na nossa cidade que é São Carlos onde está baseada a equipe de desenvolvimento então a gente saiu inclusive para testar para ver se ia funcionar se nós como cidadãos íamos ter facilidade se aquilo não ia te distrair no trânsito por exemplo coisas do tipo então a gente saiu para testar o nosso próprio aplicativo e numa dessa a gente criou pelo menos umas 50 ocorrências só em São Carlos e aí a gente começou a contar para os amigos e esse é um assunto que brota é como pólvora então daqui a pouco estava em Piracicaba daqui a pouco estava em Limeira e quando chegou em São Paulo pegou fogo e hoje são centenas de cidades aqui do Brasil não tenho o número exato agora mas com certeza são mais de 300 cidades onde já tem ocorrências então nesse caso específico nós mesmos saímos testando o aplicativo mas eu te garanto que foi necessário pouco esforço porque a gente sentiu que o pessoal precisa mesmo de canais para desabafar esse tipo de demanda no caso do Colab a gente começou a gente começou primeiro fechou foi só quer dizer primeiro foi para convidado só o processo de desenvolvimento do Colab foi de muita conversa de para desenvolver a gente foi falar com secretário prefeito vereador senador urbanista enfim com pessoas envolvidas em cidades todo mundo que a gente conseguia falar que era envolvido com cidades para dizer como é que a gente monta uma coisa que você vai usar disso aí no começo a gente pegou 50 pessoas e aí deu lá o aplicativo para as 50 usa aí enquanto a gente está aqui testando demorou uns 20 dias quando acabou os 20 dias tinha 2 mil pessoas na lista de espera só para Recife então a gente pô o negócio vai e vai chegar a gente sei lá a sorte o que foi a gente a gente sempre teve os veículos de comunicação a gente sempre tenta estar próximo do veículo de comunicação então em Recife por exemplo eu sinto muito lá porque a gente começou lá e a gente só foi abrir para o resto do Brasil depois de um tempinho e aí lá a gente começou a sair no jornal porque abriu essa rede social para que eles reclamarem e aí falarem da cidade depois de um mês o jornal ligava pô hoje choveu muito onde é que tem ponto de alagamento na cidade ou choveu muito e aí está cheio de buraco é está cheio de buraco ah hoje pronto aí tem um caso trágico mas que mas que é um exemplo forte é teve um fio elétrico de um poste desse aí de rua que estava lá que estava solto e um rapaz andando pisou numa poça d'água o fio estava dentro e morreu eletrocutado no outro dia o jornal publicou quase 60 fotos do colab sobre fios elétricos expostos pela cidade e aí então você começa a movimentar nesse sentido aí você manda para a prefeitura a prefeitura responde um cara o cara fica louco tem a gente tem algumas coisas que é assim pô há dois anos que tinha esse problema aqui na minha rua e aí eu estava aqui já tinha reclamado a prefeitura primeiro muitas vezes é difícil saber onde é que você vai lá e aí depois de um tempo eu coloquei no colab 15 dias depois foi resolvido muito obrigado foi resolvido porque a gente mandou para a prefeitura e muitas vezes é porque a prefeitura não sabia mesmo então ela passou a saber tem um outro lado a gente a gente vê sempre o lado a gente vê um lado de tem que buscar novos usuários e aí tem mídia importantíssimo mas a gente nunca teve na grande mídia eu acho que você perguntar a todo mundo que está aqui talvez aqui porque tem muita gente desenvolvimento pode até conhecer o colab sei lá por que mas a população de uma maneira geral não conhece a gente está aí a gente quer ver se consegue colocar na televisão se a gente aparecer na televisão talvez vá a gente conseguiu muita gente também por conta de prêmio de coisa do tipo que a gente começou a se inscrever em tudo a tentar fazer tudo e numa coisa legal que é você fazer uma coisa para o bem uma coisa para a cidade uma coisa que envolve muita gente é que você consegue que as portas sejam abertas então teve a premiação do lado esse negócio o melhor aplicativo de cidade do mundo foi entrevista para todo lado vai para a televisão vai para o jornal as pessoas começam a acessar começam a ter resposta começa tudo e aí vai virando um ciclo a gente tem hoje vai tem 30, 40 mil usuários a gente quer chegar no milhão sabe então tem que fazer mais tem que buscar mais tem que ficar trabalhando em cima disso todo dia a gente tem uma parte da gente da empresa está aqui por exemplo é um exemplo de querer mostrar falar discutir para que mais pessoas conheçam falam para outros e por aí vai para ver se esse negócio vai crescendo e até precisa dessa força de muita gente utilizando a ferramenta para que o poder público resolva dar atenção a isso entendeu então agora a gente foi nesse meio de caminho tem tido contato de um monte de prefeitura e tal e a gente está abrindo com várias prefeituras enfim vai fazendo se o negócio pega de verdade nós temos cinco minutos eu queria fazer uma pergunta também dá tempo? dá tempo? não, estou brincando eu queria fazer só uma pergunta uma pergunta aberta quais são as tendências que vocês já identificaram seja no desenvolvimento de aplicativos ou seja na abertura de dados que é feito em outros países e como é que o Brasil ele está situado nesse âmbito se a gente está mais avançado nos outros países se a gente está correndo atrás do que é feito lá fora olha deixa eu dar um exemplo aqui a gente teve no ano passado a gente teve um dos sócios da gente que foi para São Francisco lá no evento enfim no negócio que teve no Tech Mission que é levaram os empreendedores brasileiros quando ele chegou lá ele estava na Universidade de Stanford quando chegou lá quando veio um vídeo com o Zuckerberg com os caras a menina do Twitter do Flick enfim era esse pessoal existe um programa americano que é para incentivo de incentivo dos dados abertos incentivo de pessoas eles estão o próprio governo contrata pessoas para pensarem nas cidades do futuro e tal blá 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 é uma tendência mundial abridado aqui isso assim o governo não faz mais do que sua obrigação mas no Brasil por exemplo isso é um negócio super recente tem que abrir mesmo tem que forçar as pessoas tem que forçar ficar em cima porque quanto mais dado aberto mais vai nascendo coisa nova ele perguntou assim vocês investem ou pagam por alguma coisa quando o dado está aberto isso é oportunidade para a gente como empreendedor de olhar e dizer isso aqui é um nicho de mercado eu posso vou fazer de graça mas é porque aqui eu vou conseguir usuário e aí daqui eu vou conseguir para ganhar dinheiro então eu prefiro de verdade eu sou muito a favor de que o governo não pague não pague não dê esse incentivo eu não gosto desses incentivos de um incentivo besta ou ela contrate o serviço de fato porque aquilo vai ser utilizado através de uma licitação ou coisa do tipo ou que ela não fique dando incentivinho porque é para para que a iniciativa privada consiga sobreviver sozinha para ser um bom negócio ele vai ter que sobreviver de alguma forma então você tem que você tem que ver uma forma de monetizar aquilo como é que você vai monetizar você tem que enxergar dessa forma por aí eu participei da hackatona lá com a minha equipe a gente fez o aplicativo a gente ainda não terminou ainda porque está difícil ter tempo a gente trabalha tudo tem os outros projetos que a gente quer tocar que talvez tenha remuneração mais rápida mas aquele laço importante para ter usuários igual você acabou de dizer é uma coisa que pode ter usuários e eu queria fazer um outro comentário tem um projeto que a gente está fazendo agora é para vender mas a gente viu uma aplicação muito legal para museu eu tentei entrar em contato com o Márcio vamos fazer de graça colocar lá vai ajudar na cópia um monte de coisa depois a gente ganha usuário tentei entrar em contato fui na página não obtive resposta nenhuma sabe eu acho que devia ter do governo algo assim de inovação tecnológica entra em contato que a gente vai direcionar porque facilitar ia facilitar você chegou a fazer uma pergunta ou você está só provocando como chegar a sua aplicativa ao museu é na verdade eu fiz duas coisas eu participei lá falei que é importante abrir dados que é legal a gente pode usar isso para ganhar usuário e criar uma empresa isso foi só um comentário e a outra parte foi que eu estou desenvolvendo uma outra coisa com uma equipe e eu tentei entrar em contato com o MASP e não consegui eu queria levar a inovação tecnológica ao governo sem custo e não conseguir cara eu acho assim eu acho que esse é você não consegue mesmo não é difícil demais falar com os caras é muito difícil mas aí você tem que ficar tentando você tem que bater lá e você vai descobre onde é que o cara está se eu lhe contar metade das loucuras que a gente já fez para poder tentar achar um político achar um cara achar o prefeito vai vai atrás dá o jeito tenta sei lá eu aqui como colab a gente está aqui em São Paulo entra um escritório aqui você quiser ir lá visitar conhecer a gente vai poder abrir porta tentar fazer coisa o colab a gente tem uma parte que a gente está desenvolvendo a nossa API mas o objetivo do colab é que outros aplicativos de cidade a gente está fechando com um de ônibus nesse sentido usando o GPS pegando coisa de dados de transporte para que seja um aplicativo acoplado com o lado se eu quiser te ajudar eu vou te ajudar mas o que eu te digo é vai atrás é difícil mesmo é difícil de você conseguir sentar com o cara os caras não é que eles não querem é que não é fácil também estar do outro lado do balcão não você tem uma série de coisas uma série de feito você deve ter mil pessoas querendo fazer a mesma coisa você tem que correr atrás tem que ficar em cima mesmo você pensou em ir em algum museu privado para começar o seu trabalho às vezes você pode abrir a porta no museu privado e vai demonstrar que isso está funcionando por exemplo em Recife ter a Fundação Brenanco pode ser um caso para você trabalhar ele pode te abrir as portas aqui em São Paulo tem alguns outros pense nisso tem alguma outra pergunta lá né duas Oi, boa noite essas pesquisas na área de Smart Cities mais focadas no caso da Prefeitura aqui de São Paulo tem algum departamento dentro da Prefeitura que coordene essas pesquisas vocês estão fazendo isso de maneira integrada com outras secretarias como é que isso funciona como é que vocês recebem esse esse investimento como isso acontece então é a Prefeitura como um todo ela está ela tem o grupo de governo aberto que o decreto deve estar saindo agora tem pessoas de várias secretarias quem as duas secretarias chaves que estão organizando isso dentro da Prefeitura é a controladoria e a Secretaria de Relações Internacionais e Federativas mas é um grupo de trabalho que está trazendo gente de todas as partes transporte em termos de ter aberto dados é o que está mais avançado até porque também a gente já tem muito dado acumulado e já bem estruturado então facilita mas está todo mundo no caminho até pegando a do Felipe um pouco que ele eu concordo com o Gustavo isso é uma tendência mundial eu não tenho a menor dúvida acho que só vai crescer e o Brasil está um pouco atrasado na parte de abertura de dados financeiros eu acho que o Brasil está pouco atrasado porque se pegar o portal da transparência do governo federal por exemplo eu acho que é mais aberto do que o portal da transparência do governo americano se você somar o portal do Siga Brasil para dados financeiros de execução acho que a gente está mais avançado as prefeituras aqui ainda estão um pouco mais devagar transporte por exemplo a Portland fez uma experiência super dos dados de transporte Portland Oregon em 2006 quando entrei em janeiro na prefeitura janeiro de 2013 era quase um era um louco ali brigando com o pessoal da TI para abrir os dados hoje em dia abrimos foi a primeira cidade a abrir eu acho que está um pouco atrasado mas quando vier vai vir muito rápido também não sei se Gustavo e o Thiago compartilham comigo eu acho que nós vamos ter que encerrar não dá tempo nem de passar as palavras para todo mundo eu vou encerrar aqui talvez com a última mensagem para vocês que isso é um campo enorme é inimaginável cabe todo mundo os desdobramentos que ocorrem por quem já começou como é o caso deles dois e na prefeitura são enormes sequenciais vai precisar de mão de obra de todo mundo ninguém aqui compete isso é colaborativo é uma oportunidade importante o que vocês puderem quiserem se envolver façam é o como eu disse é um processo educativo tanto do lado público quanto do lado privado tem que começar os dois vão se provocando e vai acontecendo essa interação que vocês viram ao vivo aqui o processo acontecendo na frente de vocês na interação da prefeitura com dois desenvolvedores eu agradeço a presença de todos acho que estamos encerrando até como eu disse tinha muita coisa para a gente falar mas o tempo nos obriga a parar queria agradecer essa oportunidade a todos obrigado pela presença obrigado aos palestrantes pela presença boa noite obrigado